Olá, tudo bem? Sentiram falta de mim? Então, andei aí uns dias meio afônico e não estava podendo fazer nenhum vídeo, mas já estou de volta e eu estou tão familiarizado com você que sinto falta e sinto como se eu estivesse faltando com o compromisso de sempre estar trazendo aqui um vídeo novo. Mas graças a Deus melhorei, já estou a postos, já estou aqui para o trabalho. Então, hoje nós vamos falar de duas palavras da língua portuguesa que faz com que a gente fique às vezes em palpos de aranha na hora de usá-las. É mau com U e mau com L. As duas palavras existem e estão corretas, mas é preciso saber onde e quando usá-las, escrevendo e até mesmo falando. O mau com U, M-A-U, sempre é adjetivo e significa ruim, imperfeito, que causa prejuízos. É antônimo de bom. Faz o plural de bom. Faz o plural com maus. É só acrescentar o S. Em mau com U está feito o plural de mau. Fica maus. E o feminino é má. Já o mau com L pode ser classificado como advérbio de modo. Quando significa incorretamente, erradamente. Nesse caso, é invariável. Faz o plural com males. M-A-L-E-S. Não tem feminino. E o seu antônimo, o seu contrário, é o advérbio bem. Então, como advérbio, se refere sempre ao verbo. Por exemplo, ela comia muito mau. Prestou atenção que eu não disse ela comia muito má? Porque esse má é o feminino de mal com U. Então, como mal com L é invariável, eu só posso dizer ela comia muito mau. Deu para entender? Então, quando a gente ouve alguém dizer o meu pai, ou minha mãe, ou qualquer outro parente, ou um amigo, está doente, geralmente a gente ouve a outra pessoa que escutou ela falar isso, é, mas fique tranquila, calma, ele vai ficar bom. Então, neste caso, a pessoa está afirmando, afirmando sem querer, que o pai daquela pessoa que está falando era uma pessoa má, mas vai ficar boa, ou um cidadão mau que vai ficar bom. Quando, no entanto, a pessoa estava querendo dizer que a pessoa ia se livrar do mal, do mal com L. Então, ia restabelecer a sua saúde, né? Então, no caso, o correto seria dizer, fique tranquilo ou fique tranquila que o seu papai, sua mãe, o seu amigo, seu vizinho, seu irmão, sua irmã, vai ficar bem. Então, não confunda mais. Mal com U, é o contrário de ruim. Mal com L, é o contrário de bem. Então, quando você quiser dizer que uma pessoa vai se livrar da doença, vai sarar, vai restabelecer a sua saúde, diga, ele vai ficar bem, ou ela vai ficar bem. Deu para entender? Então, tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.